Oi, Conceição! Como é que tu estás, Conceição? Oi, Lu, tudo bem, Lu? Olha, eu gostei da tua participação, viu? Lá na outra live, depois eu quero falar contigo, viu? Oi, Sérgio! Revista Olfato, Joyce, Joyce é fofa! O perfumista Rezenha, boa noite! Oi, Marion, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema logo da live. Deixa eu colocar aqui. E hoje eu já tenho uma participação muito especial, né? Deixa eu colocar aqui logo. Perfumes clássicos e vintage. Pronto. Pronto, aí. Priscila já... Ah, não sei. Ela logo tá chegando. Oi, Xande! Tudo bem, Xande? Boa noite. Lu, como é que você está, minha querida? Oliveira, boa noite. Gil Variedades, boa noite. Como é que vocês estão? Oi, Letícia! Tudo bem? Bem, hoje a live é muito especial, né? Porque geralmente eu tô aqui sozinha, mas dessa vez tem uma convidada muito especial. Quarta, teve a presença mais do que, digamos assim, mais do que feliz da Conceição do Relíquias Perfumadas. Que a Conceição é uma querida, eu tive a graça, a sorte de conhecê-la pessoalmente. Ela é aqui de Recife. E hoje nós temos a presença da Priscila, do Fraga Antropologia, que eu acredito que muitas pessoas conhecem o trabalho dela, né? Ela tira fotos lindíssimas. Na verdade, ela traz, assim, a fragrância como destaque, protagonista. A Liloges é uma pessoa super simpática. E eu fiquei super honrada por ela ter aceito esse convite, né? De fazer uma live aqui. Então vai ser muito bom, vai ser um aprendizado. E o tema será perfumes clássicos e vintage. Então assim que ela acionar, eu já chamo ela pra que ela fale um pouquinho mais a respeito do trabalho dela, que eu acredito que vocês vão gostar e muito. Oi, Jaqueline. Lu, gente, gente chegando, essa tropa perfumada linda. Pois é, Lu. Uma gente, um pessoal bem animado. Pronto. Agora a nossa convite. Vamos ver, vamos ver. TV Perfume, boa noite. Olha aí, ela. Cheguei, cheguei. Super fina e elegante. Ai, obrigada, linda. Boa noite. Ô, que certo. Olha, primeiro, antes de mais nada, obrigada por você ter aceito o convite. Fiquei realmente, assim, muito feliz. Porque eu já acompanho o teu trabalho. Eu sempre ficava assim, meu Deus, que foto, que arte, né? Eu acho lindíssimo o teu trabalho. Você realmente, assim, torna a fragrância um destaque. É a estrela mesmo. Então, primeiro, logo, parabéns, né? Parabéns. E outra, né? Muito obrigada por você ter aceito. Realmente é uma honra. Bem, Priscila, antes de mais nada, vamos falar sobre o tema. Eu queria saber um pouquinho. Quem é Priscila? Como nasceu essa paixão pela perfumaria? E o que vem a ser o Fragrantropologia? Vamos lá. Quando eu era bem novinha, ali tinha que pagar os livros da universidade. Eu moro... Minha família é de Foz. Morava lá. E comecei a trabalhar em Ciudad de Leste com a área de importação e exportação de perfumaria. Fragranças finas e cristais era o meu setor. E isso foi em 2004. Que nem eu brinco. Não façam as contas. E ali que... Assim, eu comecei a estudar mesmo. Comecei a ter acesso aos treinamentos das marcas. O Antoine, da Chanel, a Micheline, do pessoal que fazia treinamento da PUS. Então, ali que eu comecei a ter esse contato mesmo. E, que nem eu falo, o meu acervo também é um pouco antiguinho. Estando lá também, havia um comércio... Eu tenho um comércio bastante interessante também de vintage, de lacrados, descontinuados. E foi assim que eu fui montando o meu acervo. E como que eu misturei isso com o Fragrantropologia? A minha formação é na área jurídica, mas eu migrei para a área da antropologia. Então, sou da área de antropologia jurídica e forense. E consigo, então, aí... Consegui juntar o meu cotidiano. A minha paixão pela perfumaria com o meu cotidiano acadêmico. E aí, virou essa salada, esse trava-língua, que é o perfil para a agroantropologia. Eu me sinto mais confortável. Eu tenho um blog há muito tempo também. Acho que comecei em 2013 a escrever. Ainda do tempo que o pessoal se reunia em blog. Quando fechou o Orkut, a gente ficou meio órfão. Começou ali a escrever em blogs. E ali também começou essa escrita. E eu me sinto confortável fotografando. Eu gosto bastante. Meu pai, ali a família do meu pai tem fotógrafos. Então, ali que eu aprendi os fundamentos, né? Da luz, do contraste, para fotografar. E aí, é isso aí que aparece no meu perfil. E, por sinal, é riquíssimo. É muito bonito e inspirador. Acho que muita gente gosta, admira e te elogia, né? Porque eu te chamo a atenção. Logo de imediato, quando você se separa, com as fotos, você diz assim, que trabalho bonito. Eu sou fã. Fã. Eu ainda quero, ainda quero aprender, viu? Porque eu tento ir em algumas fotos, mas enfim. Mas acho muito bonito. Admiro demais. Obrigada. E aí, me diga. Não, mas é sério. Merece todos os elogios. Mas assim, tu pretende... Eu já fiz essa pergunta no particular, mas eu quero fazer novamente. Você pretende ter um canal? Porque eu sei que, assim, tu já fizesse umas lives aqui no Instagram. Mas assim, tu namora essa ideia de ter um canal voltado justamente para essa perfumaria mais clássica, mais vintage ou não? Por exemplo, mais se dedicar ao Instagram e blog. É que assim, eu acho que o que mais me impede de estar no YouTube é a constância para produzir conteúdo, sabe? Eu não consigo... A minha rotina é bem puxada mesmo. Às vezes, eu tenho que fazer uma perícia, eu tenho que fazer uma escavação, alguma coisa assim. Me chamam, eu tenho que largar tudo e fazer. Eu sou professora, ainda mais agora que a gente está em... ali, ensino remoto. Leva um tempo, assim, um tempo danado para a gente planejar a aula, fazer tudo. Então, o que me impede essa constância de conteúdo? Porque eu percebo que o público demanda isso, sabe? Todo fim de semana publicar alguma coisa e eu ainda não me sinto pronta para esse compromisso de produzir conteúdo com tanta frequência. Então, assim, aqui eu acho que ainda consigo ficar mais livre, sabe? Produzir alguma coisa, rolou um tempo ali, faço um reels, faço uma laizinha, faço algum material assim. Mas não descarto, sabe? A questão do YouTube, eu vi que... Todo mundo, acho que já percebeu. Essa mudança de formato, né? O formato das mídias, a própria TV, as revistas impressas, tudo isso migrou, né? Para esse universo. A partir de agora, acho que todo mundo que quer passar uma mensagem, tem algo a dizer, tem uma chance e tem um espaço. E isso é muito válido, né? Aí, estou pensando aí, estou pensando nesse formato. Mas, que nem eu falo, que me impede a constância, assim, porque tem que ter um compromisso de produzir, de alguma forma. Ai, que coisa boa. Eu vou aqui, só que tenho algumas pessoas que te conhecem, eu acredito. Está vindo aqui no seu perfil. Ah, sim, eu convidei também. E aí, todo mundo te elogiando, enfim. Beijos para todo mundo. Beijo para o Marcelo. Aí, Gre... Espera aí, deixa eu puxar aqui. Greco e Marcelo, você está encantada com o Insta e o conteúdo dessas duas. Vocês me inspiram para criar também meu conteúdo. Muito grata. Olha só que lindo. Ah, é. Pois bem, eu também... Teve a live do Fred, né? O café check do Fred. Gente, passamos horas conversando. Conheci muita gente legal. Foi uma maratona. É. Era muito joia. Assim, passar o fim de semana falando disso. E é uma higiene mental, né? É uma coisa, assim, que a gente sai desse clima pesadão que está todo mundo tão imerso e conseguir falar disso é terapêutico. Ah, muito bom. É maravilhoso. Bem, o tema, né, foi perfumes clássicos e vinho. Então, tá aí o seu espaço para você explicar um pouco para a gente para você falar. Bora lá. Primeira coisa, eu já queria te perguntar uma coisa. Existe diferença entre clássicos e vinho? Ó, clássico é aquele perfume, aquela ideia que perdura no tempo. Como assim? Vou começar com um classicão, um clássico dos clássicos. Esse carinha aqui, esse ano se torna centenário. Olha. Foi criado em 1921, pessoalmente, por Gabrielle Chanel em parceria com perfumistas. Ali, o François Cotty foi o primeiro contato dela e depois foi para o Ernest Bull. Ele é eterno. Ele tem ali o brilho dos aldeídos, o floral, ali a ordem dela para o perfumista, que foi algo que cheire a mulher. E ele atravessa o tempo. Poucos perfumes conseguem atravessar o tempo, conseguem ser um pilar de coleção, conseguem passar o espírito de uma época. Então, o que foi os anos 20? Foi o Entreguerras, foi ali o período, os anos 20 trouxeram, ainda que curto, o período de otimismo, todo mundo gastou para caramba, festa, a moda, sofreu uma revolução, largou o espartilho. E ele traduz muito isso. E colocando ali naquele espírito de um tempo, ele se tornou eterno. E ele passou gerações, passa, e a gente sente ele não é de agora. A gente consegue sentir que ele não é de agora. Ele não tem a cara da estética atual. Mas ele perdura pelo tempo e ele consegue, ele é uma legião de fãs tão grande que faz com que a demanda se mantenha. Ele é centenário e eu acho que vai ser bicentenário e assim vai prosseguir. Então, o clássico é aquele perfume que consegue traduzir uma época, consegue ali um público fiel e que vai se manter. E aí começa ali, até foi criado o Flanker, né? O clássico, ele não pode ser mexido. Mexer num clássico é um pecado. Então, ali vai ter o La Vieille. Eu acho que o La Vieille também é um dos novos clássicos. Acho que a Lancome conseguiu juntar tudo que era demanda ali, todo um... Uma demanda na perfumaria ele juntou. Ele conseguiu juntar o doce com o chipre, conseguiu colocar íris, conseguiu... Fez essa ali, vou parafrasear você, fazer essa alquimia toda aqui. Mexer no La Vieille, pilar de coleção, é um pecado. Então, aí começa La Vieille é claro, La Vieille é intenso se para o inverno deixa ele mais pesado, para o verão deixa ele mais arejado, mas o La Vieille, lançado em 2012, continua sendo La Vieille. O clássico é isso. O clássico é aquele que vai ter uma solidez de conceito que vai fazer com que ele se mantenha. Aí trago, né? O Calandre. O Calandre é de 69. Ele é um verde completamente diferente de tudo que a gente sente agora. E ali, nos anos 70, ele fez escola. Isso aqui, ninguém dizia na época, né? Que isso era um frasco de perfume feminino. Mas quando que ele foi lançado? 1969, né? Logo depois das revoluções de 68, que sacudiram a Europa dos filmes do Jean-Luc Godard. Ontem, até na live, me perguntaram, sim, o meu cabelo é por causa da Patrícia, do filme do Godard. Na verdade, eu levo duas inspirações de corte. A Mia Farrell, no bebê de Rosemary, que também é de 69. O filme, então, assim, era época que as mulheres começaram a usar cabelos curtinhos, começou a androginia, não tinha mais aquela coisa. Mulher usa saia, homem usa blazer, todo mundo começou a viver nesse universo. E aqui ficou essa androginia, né? Você não sabe de cara se o Calandre é masculino, feminino, a embalagem não diz muito, a fragrância não diz muito. E é, assim, uma complexidade também. Tem verde, tem aldeído, é aquela coisa, você não espera uma sainha rodada de um Calandre. E quem usa Calandre diz, assim, as pessoas falam, né, é um dos perfumes que as pessoas mais fazem backup, porque morrem de medo que ele saiu de linha. Ai, porque tá datado, porque não tem mais tanto apelo, assim. Calma, fique tranquilo. Eu acho que Paco Rabanne vai continuar com a linha Excess, Paco Rabanne vai continuar com todas as outras. Mas o Calandre sempre vai ter um espaço nas prateleiras dos entusiastas. E é isso, né? Os clássicos, aí também o Tresor, que eu coloquei a foto hoje. O Tresor, ele foi, é bem a transição, ele ainda é um perfume opulento, mas ele já é mais carinhoso. Ele não é aquele perfume oitentão mais. Perfume oitentão que chegava chegando, aquela pirâmide olfativa que deixava todo mundo tonto. Não, ele já é mais acolhedor. Ele é de 1990. E aí a moda nos anos 90 já voltou ali a ser mais tranquila, mais minimalista. A Lancome mesmo traz, ela é muito esperta comercialmente falando. Acho que as prospecções de mercado da Lancome são inteligentíssimas. E aqui, que nem eu falo, é uma jovem mãe, ele é lactônico, é aquela fruta, o pêssego, o próprio formato do pêssego, a fruta em si, é um símbolo da fertilidade. E coloca o Tresor como esse tesouro, essa coisa assim do aconchego, do acolhimento. Tresor, aí também vai ter o Lanuí, vai ter uma série, ah, quem é mais jovem? Não, eu não quero usar porque isso lembra a minha mãe. N pessoas falam, nossa, o Tresor era o perfume da minha mãe, então eu não me atrevo a usar, isso pertence tanto a ela que eu não vou usar. Mas existe um público que gosta dessa rosa, que gosta do frutado, e aí conseguiram trazer as filhas para a coleção Tresor. E aí a gente vê no Tresor Manuí, a gente vê no Midnight Holes, gosto muito, que é uma rosa mais azedinha, mais jovem. Coloca a Emma Watson fazer a propaganda e aí traz esse Tresor para o século XXI. Mas o classicão continua lá para todo mundo que é fã, que quer sentir o cheirinho da mãe, quer presentear a mãe, quer voltar para aquele de 1990 que sente saudades. Caramba. A gente não parou. Eu falo pra caramba, eu preciso. Não, o espaço é todo seu ali. Tô adorando, eu tô aqui aprendendo, eu tô aqui como espectadora com essa história. Eu tô preocupada só com a minha bateria daqui a pouco se tiver que plugar e não se espanta, tá? Coisa da tecnologia. Mais dica, linda, faça mais perguntas, por favor, eu quero responder. Vou colocar aqui o plugzinho porque eu tô preocupada com o meu celular. Eu também vou deixar aqui. Pronto. O que eu quero fazer perguntas eu vou fazer, viu, minha gente? Tuberosa Louca diz assim, Calando é o perfume da minha tia há anos. Greco Marcele, minha mãe, não, minha mãe eu acho que é, deve ser isso, minha mãe usa Calando desde a juventude. Pois é, porque quando ele foi lançado foi tão inovador, assim, foi um apelo entre as pessoas jovens diferentes, querendo ali aquela distinção que, assim, deu muito certo e as pessoas lembram daquela época feliz da juventude e continuam usando, viram a marca registrada. Não, eu achei interessante, assim, o Calando vai ser ainda poder ter na coleção, né, ele ainda ser acessível porque tem perfumes que muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu queria tanto ter, mas agora virou algo assim, ali perguntaram clássicos nacionais, eu vi ali uma perguntinha. Clássicos nacionais, assim, um dos primeiros que eu penso é o Tati. O Tati, pelo menos na minha geração, a geração de aqua fresca em Tati, toda menina debutante ganhava um estojo do Tati. É um negócio assim, você poderia esperar o anelzinho de brilhante que ganhava da madrinha do padrinho e um Tati e aparecer entre as debutantes e as entusiastas ali, as jovens sonhadoras. E é engraçado, né, que no Brasil a lavanda é muito feminina e você não vê isso. Na Europa, a lavanda é masculina, a lavanda é de barbear, a lavanda é a destringente e aqui a gente coloca a lavanda tanto para o bebê, coloca a lavanda para as moças e a perfumaria que nasceu no Brasil ali, enquanto o mercado era fechado, a gente não tinha tanto acesso, né, falava ali de quem morou na região da fronteira, a gente às vezes nem avisava que estava viajando, porque quando a gente avisava que ia viajar, todo mundo começava, ai, você traz para mim um Lulu, você traz para mim um HIs Anaís, você traz para mim um Azarro, por favor, e começava aquelas encomendas todas, porque o mercado era fechado, a gente tinha que se contentar com o que tinha no Brasil e ali vai ser clássicos como o Tarot, que agora foi relançado, o Musk da Natura, que depois virou o Musk Sandal e agora foi descontinuado, eu acho um grande pecado, peraí, ali tem um monte de interrogações que eu não vi, alguém ali, eu... Priscila, pode ficar, você pode também mexer no chefe, viu? Ah, tá, então vai fazendo assim o... Pronto. Vai administrando aí as demandas das perguntas para a gente falar. Greco Marcelli disse assim, você acha que os clássicos, ao serem reformulados, decaem na qualidade? Assim, antes usavam matéria-prima de origem animal, agora não pode mais. Eles não... Eu vou tentar quem a pergunta chamar. Não é uma questão de qualidade, porque também tem aquela grande... A questão do... Do mito do sintético, de que, ah, sintético é ruim e não necessariamente o sintético é ruim. Muitas vezes é necessidade, não é só questão de crueldade animal, a questão é de fórmula de alergênicos. Existe sim essa adaptação de mercado, substâncias de origem animal, elas são altamente alergênicas e quando é reformulado, vai perder em parte a sua alma. Não tem... Não vai ser igual até porque a própria transformação ali, o ingrediente natural, ele vai ter uma oxidação, vai ter uma diferença, não é tão fácil o controle de fórmula de um natural, totalmente natural e de um sintético. Então, a exemplo ali do que eu falei, alguém mencionou o Chalimar também ou o Chanel número 5 tinha a civeta natural e não tem mais, não tem como mais fazer a extração da civeta natural. Ele continua com aquele conceito, ele continua com aquela alma, mas ele não vai ter a mesma fórmula. Isso não quer dizer que estrague, muitas vezes é até bom para uma adaptação, para o clima, para a atualidade, para os nossos tecidos. as pessoas aqui se vestiam com seda, se vestiam... O máximo do sintético que as pessoas se vestiam nessa época dos anos 20 foi o jersey, que inclusive Coco Chanel colocou na moda o jersey para ser fluido, para economizar tecido. Afinal, era o período ali de guerra, quando ela começou as criações dela, tinha que economizar o tecido. Na Segunda Guerra Mundial também ela fez isso. Então, o jersey, ele tem aquele caimento e ele é sintético, mas os tecidos que a gente usa hoje... A borrifa no tecido não é o mesmo tecido do natural, linho, algodão, seda, que se usavam nos anos 20, no início do século, quando se criou xalimar, quando se criou mitsuko, quando se criaram esses perfumes assim. Esses clássicos também vão se alterar com o nosso comportamento. Isso é fato. É um exemplo assim, agora já caminhando, fazendo a ponte com os vintages. Quem foi na balada, quem saía à noite, nas noitadas, nos anos 70 da Era Disco, nos anos 80 das danceterias, das boates, nos anos 90, a gente voltava para casa com a roupa impregnada de fumaça de cigarro, com o cabelo impregnado de fumaça de cigarro. Então, todo mundo passava muito perfume porque era um ambiente, um gelo seco, era um ambiente ali com a briga de cheiros, era uma coisa impressionante. E agora, se você for com a quantidade de perfume da época que a gente saía nos anos 90, até a transição anos 2000, antes da lei antifumo, se agora você vai com um perfume tão forte assim, você é considerado um homem educado, quando na verdade fazia parte daquele mise-en-scene, daquela encenação toda do comportamento noturno, se encher de perfume, porque senão ninguém ia sentir. Era uma coisa, além do som alto, tinha esse ruído da fragrância, todo mundo ali competindo naquela balada, além do mais tinha a fumaça do cigarro competindo. e o comportamento mudou. Então, nos teatros, nos bons teatros e restaurantes franceses, um Poison Vintage chegou a ser algo de avisos, proibido usar Poison, porque atrapalhava os outros clientes, atrapalhava os demais na plateia, porque era um perfume muito, muito forte. É um comportamento da época, algo que não se vê mais. O La Vieille, para nós, às vezes tão opulento, mas se fosse lançado nos anos 90, ia ser algo confortável para a sua ave. Ia acabar rápido, porque o pessoal num instante já pegaria outro, porque eu me lembro perfeitamente, na época, as minhas primas se arrumando para a festa. Aposto que uma coisa tinha o Paloma Picasso, aquele outro Val, assim, uma pirâmide olfativa que era um soco, couro, misturado com nota animálica, com flor branca, narcótico, e se usava, e não era assim aquela bufada em nuvem e passava na frente, não, era boa. E vamos que vamos, né? E era moda, né? Era o batom vermelho, era o ombreira, era tudo ao mesmo tempo. O batom vermelho, o esmalte vermelho, era um sinal de independência, ou seja, adulto e tal, era um marco, era uma transição mesmo, era um momento ali de se declarar, né? Declarar a sua vontade. E o Paloma Picasso é lindíssimo, gente, é uma obra de arte. Não, eu consegui esse frasco, eu consegui esse frasco do Paloma Picasso, que eu digo, Jesus amado, depois de uma luta, ele veio. E assim, eu ainda nem tirei ainda do guarda-roupa, como diz a história, mas ele é lindo, esse frasco é belíssimo e remete muito a essa época. Então, e aí, o frasco que você conseguiu do Paloma Picasso, era vintage ou foi de fabricação atual? Eu vou pegar o frasco e eu vou deixar só uma pergunta para tu ir respondendo, enquanto eu pego. A Samara, ela disse o seguinte, é o... Deixa eu fazer aqui. O Flan de Rocard, da Caron, meu clássico que acho que saiu de linha, sabe dizer? O Flan de Rocard, ele continua em fabricação, só que ele está com distribuição bem restrita. Até onde se sabe, a distribuição dele está em França e na parte ocidental da Europa. Nem na Europa Oriental estão conseguindo encontrar. Mas ele continua, assim, ele não foi retirado de linha, não. tem que ver que algumas dessas empresas, até a Caron, elas estão sendo incorporadas por outras, por grandes grupos. Isso aconteceu também com as fragrâncias da Rochaz, aí foram, né, a Rochaz foi adquirida. Às vezes acontece também da troca da titularidade, então alguns perfumes que antes eram balenciaga viraram até de lápidos. Tem que verificar isso também, que quando um grande conglomerado compra uma marca, adquire uma marca, às vezes eles reposicionam ou interrompem a produção um pouco e depois retomam. Assim, mas até onde eu sei não cessou de vez a oferta, mas está, assim, restrito na França e Europa Ocidental. Olha só. Então, eu vou deslacrar aqui junto com o... Porque estava lacrado. Uma cerimônia, um ritual. Esse aqui. Ah, tá. Então, ele é recente. Tá vendo? E o mais legal, né, que a identidade visual continua a mesmíssima, porque alguns, eles também são redesenhados, né? O frasco é redesenhado, a embalagem é redesenhada e, assim, se perde, né, um pouquinho do conceito. Não, Paloma Picasso continua o mesmo. Agora, vamos, então, caminhando para os vintage. Dessa época de Paloma Picasso, aqui eu já falei, né, do Poison, esse Poison é vintage. Tenho aqui comigo um Montana. Esse Montana é, como eu posso dizer, é uma joia de família. Ele é da minha irmã mais velha e ficou comigo. E esse aqui é o profissional da Montana, o originalzão, lá da transição dos anos 80 para os anos 90. Agora, o frasco é transparente. Esse aqui, ele está íntegro, está perfeito, assim, não perdeu, não descaracterizou, continua com o leste, não oxidou. E o que torna um perfume vintage? Então, a gente tem que levar em conta, isso daí é um conceito do próprio design, da moda, que o vintage é o artigo da época quando foi fabricado. Esse tocadê, esse tocadê aqui, da Rochasse, ele é de 94. Ele está íntegro também, ele é da época. Então, quando a gente fala vintage, é o perfume antigo, da época de fabricação, mas que está perfeito, está conservado, se eu usá-lo, ele ainda vai ter uma, ali a performance dele está preservada. Esse que é o cuidado, o termo vintage, inclusive, ele vem, né, da enologia. A gente pega emprestado da enologia para a perfumaria, para o design, para a moda. Então, se a minha mãe, lá nos anos 70, usava um blazer e eu pego esse blazer e uso hoje, eu estou usando uma peça vintage. Se eu pegar esse mesmo blazer e levar na costureira e falar, faz um igual para mim, esse blazer que a costureira vai fazer vai ser retrô, porque ele vai ter como base uma peça antiga, mas não é original. Então, se eu pegar aqui esse, ele continua com a alma retrô, mas ele não é de 1921. Ele é um clássico, ele é retrô, ele é o espírito de um outro tempo, mas como já foi falado, ele foi reformulado, ele já não tem mais a se ver, então ele não é. Ele continua sendo, é o Chanel número 5 que nós temos nesse momento agora. Esses aqui viajaram no tempo comigo. Então, esse aqui é o Eden de 94, esse é o Eden, o pequenininho, aí o maior é a tampa, olha, ele é num vidrinho. Alguns, algumas edições mais novas, elas são um plástico, um acrílico mais duro. Não é necessariamente esse vidro. Ô, Priscila, ô, Priscila, licença, a Silvana pediu pra tu mostrasse o perfume que não deu pra ver. Qual deles? O Montana. O Montana. O Montana é esse aqui. Ó, essa é a versão EDP, lá, foi criado em 86. Agora, o que tem à venda é o EDP, são bem parecidos, mel, incenso, é bem assabonetado, mas é um frasco transparente também com essa estética da Montana, desses degraus. Sabe? E não é nesse apoio aqui, ó. Esse aqui eu apoio, mas o frasco é assim. Ó, a tampa dele está aqui, mas se apoia aqui, que é como se fosse um pedestal. Esse aqui é o perfume meu primeiro que foi lançado mesmo. O Tocadre também. O Tocadre, ele, ó, ele está mais ambarado, né, vai escurecendo, claro, mas não oxidou. Eu cuido sempre pra deixar bem limpinho o borrifador. Passa um álcool 70 e fecha, bem fechadinho. Eu já vi usarem até, sabe aquela fita de encanamento? Aquela fita da rosca? Tem gente que faz isso pra evitar que entre o ar e que o perfume fica estragadinho ali. Então vale de tudo, né? Guarda lá no canto da prateleira, lá no fundo, bem escorre. Eu não sabia da fita isolante. Não pega luz, não pega umidade pra manter as joias empancadas. Não sabia da fita isolante. Tô sabendo agora. Não, não é fita isolante. Sabe aquela fita, aquela branquinha? É fita vela rosca. Eu conheço por fita vela rosca. Ah, eu sei. E coloca encanamento quando tá pingando. Aquilo lá tem gente que fecha assim aqui, vem aqui no cantinho do perfume e passa aqui pra ficar bem isoladinho e não entrar de jeito nenhum e não oxidar. E assim, então o vintage é que nem um vinho de uma boa safra. Ele tá ali, mas ele é o envelhecido. A Rússia, eu sei que tem muitos perfis de russos que se dedicam à venda de perfumes vintage, inclusive lacrados. Eu não sei se as pessoas compram e guardam, se teve alguma coisa ali da transição soviética que, né, não vendeu perfumes e aí ficaram com algum estoque. Eu não sei o que explica, mas é muito comum perfis, né, ou sites da região da Rússia, leste europeu, ter bastante oferta de vintage. E vintage assim que a gente nem imagina, que a gente acha que já saiu, né, de produção faz tempo e não vai nem encontrar. Quem perguntou aí, antes falaram de clássicos nacionais. Ali até eu me perdi no caminho. Tem alguns, eu tenho o Crazy, o Crazy Feelings, lá também o primeirão, o tradicional, vintage também. Ele é muito mais parecido com o Dune da Dior que a versão atual. Eu não sei o que ocorreu, se teve alguma reformulação nesses mais recentes, mas ele é mais seco, mais rascante, mais madeira do que esse que está nas prateleiras agora. A indústria nacional teve também perfumes bem potentes e o que acontecia? Como o nosso mercado era fechado, não vinha pra cá. Então, tem, assim, tem muita similitude de lançamentos brasileiros dos anos 80, 90, até início do ano 2000 e perfumes que eram importados. Então, vai ter ali, tinha o Exuberance, que, se eu não me engano, ele se assemelhava à época, eu não podia usar esses perfumes nessa época, né, minha gente? Eu era criança, eu estava usando o Bote, eu acho. Mas, tinha o Exuberance, tinha o Gold, tinha várias criações do Boticário, Laco de Fiore, dessas marcas, que se assemelhavam com os importados. O Abicinto, o Abicinto é da... Água de cheiro. Água de cheiro, que nada mais é que uma versão nacional, né, de um mercado possível para o Poison. Tinha essa demanda, todo mundo queria, e eu lembro que falavam assim, proibido para menores, e a gente ficava... Nossa, que coisa incrível, né? Olha o apelo de marketing que você fazia. Mas, assim, proibido para menores. Pensa você indo para a escola com um Abicinto, com um perfume desse, né? Os colegas vão ter um treco. E tinha essa adaptação. E aí, conforme o mercado foi se abrindo, foram vindo os importados, eu acho que a indústria nacional foi se adaptando a isso também, e foi ali vendo o que o público brasileiro de fato queria. E não necessariamente aquilo que era um desejo criado por uma demanda de fora e algo que a gente queria, mas não tinha acesso. Não necessariamente. E o brasileiro gosta da experiência do se perfumar, de passar bastante, de sentir a pele molhada do perfume. Tem muito isso. E algumas fragrâncias, né? Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai se sufocar, vai passar mal, vai incomodar quem está em volta. Linda, prossiga aí. Mais alguma dúvida? Eu sei que você tem o seu roteiro, mas vai seguindo o seu roteiro, viu? Mas aqui tem uma pergunta para você, Priscila, que é o seguinte, Tecnogam, os perfumes mais antigos são da Itália ou é da França? Vai depender da própria marca e está ali não necessariamente. Porque a Carol Guerreira ela é a Venezuela, né? E se estabeleceu na Europa. Então, assim, ele não vai vir dos países do estilista de maneira alguma. Na verdade, eles fazem grandes contratos com marcas maiores. atualmente o grupo Louis Vuitton ou R&C é um dos que tem aí a detenção de grandes marcas. Aí tem o grupo L'Oreal que tem a fabricação. Então, o que eles fazem? Fazem os contratos entre a criação do estilista, das casas de perfume e a execução, vendo e planejamento das fragrâncias. Então, uma das maiores fabricantes que é a Puig é a espanhola. E aí, eu sei que eles fabricam para a Carolina Herrera, fabricam para a Dolce & Gabbana, fabricam para uma série de marcas. E aí, então, não necessariamente aquele estilista que é aquela casa de fragrância vai, a fabricação vai corresponder ao local ali da marca. Não necessariamente. Isso aí vai muito mais da questão de produção porque é uma indústria cosmética. E aí, contratos de licenciamento, contratos de branding, de marca, aí é algo muito mais assim. A gente compra muito mais o conceito do que, de fato, uma realidade ou uma criação de estilista X ou Y. Isso é verdade. Pode seguir seu roteiro, viu? Você disse que ia falar sobre o Tressão, enfim, eu sei que você tem sua... não, é que assim, eu trouxe dos clássicos porque nem todo clássico precisa ser tão antigão, né? Eu trouxe aqui de algumas décadas, tem desde 1921, dos anos 60 para 70, anos 90, para 2012, mas são, assim, o que explica, né, um perfume se tornar um clássico? Esse apelo, essa recepção do público que garante a sua longevidade aí nas prateleiras e que se torna referência para a marca, para uma época, para um conceito de perfumação para determinado período. é o La Vie Velle, eu acho que é um dos clássicos mais recentes aí que a gente consegue ver bem esse posicionamento de um novo clássico. Como outros se inspiraram nele, seja outros, né, outras marcas beberam dessa fonte, aí você vai ver Marina de Bourbon, tem um ali parecidíssimo, até do Lapidus, com o Oríssima, também faz ali uma leitura desse conceito, íris, praliné, um chipre, que conseguiu juntar tudo numa fórmula bem adocicada e persistente. E ali, deixou de ser, né, eu acho que se o Angel é a mistura do Etil Maltol com o Cacau que traz aquele achocolatado, o La Vie Velle já traz aí o conceito de perfume doce do século XXI. Aí é um novo clássico, sim, que é o doce do Praliné, que é aquela, né, aquele amêndoa, ali, aquelas nozes carameladas, um pouco achocolatadas, bem doce, mas não necessariamente aquele doce do algodão doce, aquele doce dos fios de açúcar. Ele é um doce mais quebradiço. E ele é bem traduzido nisso. E várias outras fragrâncias depois do La Vie Velle começaram a colocar esse Praliné, esse gustativo diferente nas suas fórmulas. São, o Classic de Jean Paul Gaultier, eu acho que ele também tem ali, tá no rol dos clássicos, de fato, além das dezenas de flancres e desdobramentos, mas ele conseguiu deixar a inocente flor de laranjeira, que era a flor das noivas, ele conseguiu deixar escândalosamente sexy. e aí você fica, olha, que perfume é esse, né? Ele vira marca registrada. E também, eu acho que ele é de 94, 96, é mais ou menos desse período. Você olha aquela silhueta ali, você já tem toda a, já constrói aquela, já mentaliza, né? O conceito olfativo que está ali naquela criação de Gaultier, que era, inclusive, contemporânea a criação da turnê da Madonna, acho que era The Virgin Tour, não. Que foi uma turnê bem polêmica da Madonna, que ele fez aqueles espartilhos para ela. E também, foi ali o escândalo dos anos 90. E aí, coloca esse quadro aqui, esse quadro é da 5M60 da Paralela, que é do curso, que são os acordes famosos da perfumaria. Tem o fujo é moderno, clássico, o chipre, o chipre clássico moderno, o âmbar, quais são ali as notas que compõem os acordes. Então, o oriental tem que ter Vanilla, Benjoim, Cavaton, Calabro, no Patiuli, especiarias. E a partir desse, dessa base, vão adicionando uma outra coisa ali e vai tornando uma melodia de vez, vai juntando acordes, notas e sai uma música perfumada. Aí é esse aí. Então, aqui é o meu cantinho que eu me dedico a esse tema. O cantinho perfumado. Só uma pergunta que eu queria fazer, pessoal, é porque Maria Zília, ela disse que eu sumi. Vocês estão me vendo ou não? Só pra ter curiosidade. Porque ela disse assim, linda, você sumiu. Aí eu, meu Deus do céu. Sim, eu até fiz, quem quiser fazer perguntas pra Priscila, pode fazer, viu? Priscila, eu tenho algumas perguntas aqui sobre clássicos, que é o seguinte, que eu deixei antes uma coisa que eu quero falar. Tem possibilidade de perfumes atuais tornarem-se clássicos? Porque, o que que acontece? Quem fez essa pergunta foi a André, que ela disse assim, ah, linda, eu vejo que clássico mesmo é aqueles perfumes da década de 80, de 90, enfim. Hoje eu vejo tudo tão, digamos assim, tão fraco que eu vejo que um perfume ele é lançado, logo, logo, ele é descontinuado, já vem outro. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil ter um novo clássico. como o La Vie, como o Cláudio Viking. O que é que tu acha? Ah, sim. A nossa percepção, a gente tem muito também a questão da nostalgia. Uma vez, para você ter uma noção, esses tempos, eu fui para a universidade, quando ainda era possível, né, aula presencial, e eu estava usando o CK1, que é o ícone dos anos 90, da androginia, todo mundo ali, até a propaganda, não sabia se eram rapazes, se eram moças, moças, rapazes, todos juntos, e é uma fragrância unissex, né, uma fragrância ali de underless, como se diz agora. E aí, uma aluna, ali, né, no auge dos seus 18 anos, ela creia o cheiro de velha, professora, e eu, mas esse, para mim, é o perfume da juventude, do descolado, e assim, para ela, perfume jovem, é um perfume como os da linha Capricho, do Boticário, ou Viagem Encantada, perfuminhos assim, isso para ela é o jovem, e na minha concepção de jovem, eram perfumes nessa linha, CK1, CKB, o próprio Insensatez, quando o Boticário lançou, que é uma interpretação do CK1, então também tem muito daquilo que mentalmente a gente coloca como referência, se para a mãe e para a tia de muitos, o Calandre é o perfume da juventude, a gente não sabe que vai ser o que as demandas de mercado agora colocam, e também a publicidade agora está muito difícil de você conseguir colocar um conceito, na TV ninguém mais olha muito, eu acho que uma das últimas campanhas assim, maciças, e que conseguiu fazer um novo clássico masculino, que feminino não teve a mesma recepção, mas o novo clássico masculino é One Million, e gente, foi uma propaganda, quem assistia, sei lá, Fox, Sony, todos esses canais a cabo na época, se enchia a paciência daquela propaganda do Caio estalando o dedinho, e aparecendo coisa em One Million by Paco Rabanne, e foi assim, também tem o papel da publicidade, e a própria publicidade atualmente não sabe muito bem o que fazer, resenistas, youtubers estão influenciando o consumo de uma maneira muito mais pulverizada, muito mais espalhada, não é mais um publicitário, formando uma campanha publicitária, para colocar revistas em comercial de TV, e eu acho que isso também dificulta, fazer um uníssono, uma linha determinada, para seguir uma distribuição de perfume, então você tentam fazer o máximo ali ver o que cativa as pessoas, estão muito na experimentação, a Natura só, agora em 2021, acho que já está indo para o sexto ou sétimo lançamento, foi o Cariaco Oceano, foi o Ilia, a flor de larangeira, agora está vindo mais a linha Águas, que foi toda redesenhada, está vindo o essencial Old Vanilla, e aí nesse vórtice, eles tentam retroalimentar esse mercado, e acaba que nem tudo dura, então fica sempre na experimentação, vamos ver se dá certo, se tiver boa recepção, continua, se não tiver boa recepção, retira do mercado, aí os órgãos, só resta chorar, mas é muito isso, os fabricantes estão tentando entender esse mercado tão dinâmico agora, e isso é um fenômeno recente, coisa de 10 anos para cá, é muito recente mesmo, acho que está todo mundo tentando entender essa nova forma, essa capilaridade toda na distribuição e na formulação do gosto, do que de fato o público está querendo. Menina, deixa eu só aqui, fala aqui, a Paulina disse que está me vendo no... Pronto, então eu estou aqui, pronto, pensei que eu tinha sumido, Lelê está dizendo assim, existem outros clássicos atualizados, na minha humilde opinião, muito bem, ah sim, não é estante gente, aqui são só exemplos, mas tem muitos outros, deixa eu ver aqui, tem aqui uma pergunta para você, dizendo assim, qual foi o primeiro perfume brasileiro? assim, genuinamente brasileiro, com o processo criativo, envolvendo perfumistas, envolvendo fórmula, e uma encomenda legitimamente nacional para a produção do mercado nacional, é o querido alma de flores, até assim, onde se tem notícia, que foi uma encomenda de uma casa brasileira, no caso a Memphis, perfumaria do Rio Grande do Sul, que fez esse pedido para perfumistas, se eu não me engano, em 1950, assim, que é considerado, mas lógico, marcas, talvez marcas locais, algo assim, mas esse processo de criação, com o pedido a um nariz específico, a um, ali provas e tudo mais, que se tem notícia, é o alma de flores, e que continua a venda, eu mesmo tenho um, para estudo, e sou fã, é uma fragrância muito legal, assim, quem gostar de musgo de carvalho, é uma interpretação muito bonita, assim, é claro, a gente lembra, o perfume das senhorinhas indo na missa, né, muita gente, assim, tem essa associação, porque foi uma coisa que se tornou bastante popular, caiu no gosto popular, era a perfumação possível para muitas gerações, né, muitas gerações brasileiras, aí, tinham que se contentar com leite de rosas, com alma de flores, com o que tinha disponível nas prateleiras, até porque é o orçamento da maioria das... A perfumaria Granado, tem que ver que as criações de perfume, de fato, elas são mais recentes, antes tinha sabularia, tinha muita coisa assim, mas criações de perfume, não necessariamente, outra coisa, a perfumaria Granado, ela ficava restrita ali a um certo contexto, ela era local, bastante local, então, não tinha toda essa distribuição, tá, então, tem que pensar, assim, não é nessa, se tem a fragrância, ou se tem a saboaria, né, os produtos ali, é, eram os cheiros que tinha, era o que o pessoal tinha disponível, era muito comum, assim, as famílias tinham, se presenteavam, né, o sabonete do lavabo, as pessoas se presenteavam com sabonetinhos, era um mimo, era um regalo, e, né, o brasileiro teve acesso ao grande consumo de massa, é um fenômeno relativamente recente, assim, era algo muito mais economizado, ir ao Boticário, escolher um perfume, era um ritualzinho ali, que você tinha em aniversários, quando você ia ganhar um presente, uma ocasião, na infância de muita gente, o rastro, nossa, perfumão, o rastro também fez. Já já te perguntou sobre o rastro, é, Fábio colocou aqui o rastro, eu já ia te perguntar sobre o rastro, que, do aberto, é ação nacional mesmo, também, porque é um pouco, é um pouquinho depois, mas é, é, também, e é, eu acho que também reflete bastante a estética da perfumaria, e aquilo que o brasileiro procurava na época, né, era um perfume com performance, mas que dava uma, aquela sensação de frescor, ao mesmo tempo, preenchia o ambiente, é uma construção olfativa muito, muito rica, é, assim, digno de aplausos, eu acho que se uma casa de nicho lançasse agora um rastro da vida, menina, ia ser um, ia ser um palosso, ia ser o pessoal disputando no tapa, com certeza, porque era pessoal. É verdade, é verdade, é verdade, quando eu fui para São Paulo, eu sabia que tinha um museu de perfume, assim, a primeira coisa que veio na mente, eu disse, não, eu quero ir a esse museu, eu quero conhecer esse perfume rastro, porque até então, eu não sabia da história, né, do criador, e aí, quando você conhece a história, tudo que aconteceu, eu fiquei assim, fã, hoje você tem acesso ao rastro, mas, lógico, o frasco mudou, enfim, mas, assim, quem ainda não teve a oportunidade de ver o frasco original, fica encantado, realmente, assim, com tudo, né, o tabu é espanhol, tá, o tabu não é brasileiro, o tabu é espanhol, a criação da Ana Perfumes, e, é, ele foi, se eu não me engano, é de 1932, algo assim, eu não consigo precisar bem a data, mas o tabu é bem antiguinho, e o tabu, assim, a ideia do conceito de fragrância, era um perfume para chocar mesmo, era para ser algo, assim, que lembrasse mesmo, uma boate, que lembrasse fumaça de cigarro, que fosse uma coisa assim, é, dessa opulência sexual, quase, a ideia, aí, foi muito bem transmitida, tinha, assim, toneladas, bem animais, com ilang-ilang, assim, super potente, e aí, o que, mas é o grande sucesso das farmácias de bairro até hoje, eu acho que toda pessoa que gosta da perfumaria, tem que tirar um tempinho, compra um Dana, sente, ali, um Dana tabu, sente, estuda, que vale a pena, se você sentir, sem preconceitos, você consegue entender, é, toda uma época da perfumaria, assim. É verdade, o tabu é muito, assim, é uma fragrância poderosa, o Fábio, ele tem a versão original, aquele formato, mesmo, eu tenho, o, a versão que você encontra, facilmente, em mercados, farmácia e tal, tem aqui uma pergunta, não, na verdade, uma pergunta não, é o Tecnograma, que diz assim, há uns tempos, eu vejo todos os lançamentos de perfumes, e vejo muito do mesmo, os diferentes e bons tiram de linha, tem essa pergunta, e eu queria associar uma a outra, e é justamente o seguinte, estavam falando assim, ah, Lida, eu acho interessante, perfumes clássicos, eu gosto, eu admiro, eu tenho, mas o que eu vejo, é que eles são pouco divulgados, o que dá preferência, realmente, aos lançamentos, e os clássicos, realmente, ficam assim, escanteados, esquecidos, tanto os nacionais, quanto os portados, é como se eles nem existissem, teve o seu momento de brilho, mas hoje em dia, principalmente, no YouTube e tal, e aí, eu fiquei, eu vou levar essa discussão para a Priscila, né, o que é que tu acha, Priscila? Porque assim, a gente está falando aqui de clássicos, você já falou, só de Chanel e tal, e aí, o que é que eu não, e por que que os clássicos, muitas vezes, eles não têm essa discussão, tão fervorosa assim? É que assim, tem que levar em conta que a verba de publicidade, agora, ela está muito voltada, quem que está produzindo, quem está, aí a publicidade é o público mais novo, é o público mais jovem, as pessoas, elas estão muito sedentas por novidades, e os temas, as situações, elas caem em esquecimento muito rápido, gente, antes uma campanha publicitária, ela era projetada para durar um ano, agora, de um ciclo para outro, da, né, então, venda por catálogo, a Natura, mês e mês, está tendo lançamento, o Coticário, mês e mês, está tendo lançamento, e aí, é difícil você fazer uma estratégia publicitária, tão fragmentária, que vai abordar o que está lançando, que vai continuar colocando em pauta, o que já está no portfólio, e vai resgatar o que está lá no cantinho da prateleira, né, ontem mesmo a gente falou disso, do Acordes Harmonia, talvez precise de uma estratégia das marcas também, de ter esse incentivo para vendedores representantes nos treinamentos, falar, ó, nós temos isso também, porque quantas vezes você vai em uma loja do Boticário, você não quer aquela composição que tem ali, frutas vermelhas, sândalo, com fundo de sândalo e um pouco de musk, assim, que é mais ou menos o, né, tem várias linhas ali que exploram o do soro de uma maneira bem exaustiva, e gel, né, servem essas doces pra caramba, e às vezes a pessoa quer uma proposta mais diferenciada, uma proposta mais confortável, uma proposta mais clean, talvez pra trabalhar, e tem lá uma baita de uma fragrância, que é o Acordes Harmonia, e que sempre foi muito subestimada, nunca teve, assim, uma publicidade de fato, e seria uma fragrância que teria muito público, e raramente uma vendedora, uma representante, alguém vai lá e te oferece, porque é um negócio que está lá no portfólio, sei lá, desde 2001, não sei quando foi lançado ao certo, mas é um negócio que está lá no portfólio faz um bom tempo, e que não vai sendo revigorado pelas estratégias publicitárias, seria algo que as marcas deveriam pensar sim, não somente concentrar a sua estratégia nos lançamentos, mas sempre colocar novamente na memória do consumidor, na memória dos potenciais consumidores, aquilo que já tem no seu acervo, aquilo que já tem no seu repertório. Às vezes proporcionar, eu também acho bastante estranho, o quanto as marcas não olham com carinho para a amostra, ou que sonegam bastante ali do consumidor a experiência. Há quanto tempo as pessoas já não estão mais frequentando a loja, estão dando preferência para o e-commerce, eu acho que é uma coisa muito esperta, a distribuição de amostras, é como você cativa o consumidor, e não precisa ser amostra só do lançamento. Às vezes, nossa, que perfume bom esse, um acorde de agonia, nossa, nunca tinha nem ouvido falar, é lançamento? Não, a gente tem aqui desde sempre, e talvez seja a chance de conhecer, e aí fica sempre focado na vitrine, fica sempre tão, a própria disposição nos displays, aquilo tudo, gente, tem um conceito enorme por trás, tá? Você vai ver, os que estão na linha dos olhos são os mais caros, são os lançamentos, e aí você tem que começar a garimpar as coisas mais diferentes, mais baratas, que não estão tanto no mainstream, elas vão estar nos outros cantinhos da loja, isso aí tem uma, o marketing é muito esperto nesse sentido. Exatamente. Eu vejo que muitas vezes, quando eu entro em uma perfumaria, seja perfumes importados ou nacionais, muitas vezes eu fico naquela mente, de querer comprar um clássico, por exemplo, o Terracota, eu lembro que no dia que eu fui comprar, eu estava pensando em comprar o Terracota, a vendedora, ela ficou naquele negócio para eu pegar um lançamento, e no final das contas, eu acabei pegando o lançamento, porque eu estava querendo fugir daquela situação, mas depois eu fiquei com tanta raiva, que eu digo, caramba, eu não acredito nisso não, porque assim, eu gosto muito desses clássicos, sabe? E quando você vai em uma perfumaria nacional, é a mesma coisa, o Acordo da Harmonia, que você estava falando, e eu lembrando que geralmente, ele fica embaixo, lá no canto, muitas vezes, escondido, o que está à frente, nos seus olhos, é realmente o lançamento, tem aqui o novo glamour, tem o opus, tem tal, e você vai deixando, e são perfumes encantadores, o Acordo Tradicional, eu sou fã, o Harmonia é uma coisa linda, é o tradicional, é algo assim que agrada, todo um público que muitas vezes é subestimado, que é a mulher mais madura, que é a mulher que não está afim de sair por aí, cheirando a bolo e pirilito, poxa, sabe? Que no repertório olfativo dela, isso não está numa ideia de conforto e elegância, e é uma coisa que a gente tem um etarismo também na perfumaria, né? Culturalmente, a gente tem um grande etarismo, então quando eu tenho vontade de, assim, ter um fone quito, quando falam que, ah, em chanel número 5, o calandre, ah, nossa, que cheiro de velho, o que que é cheiro de velho? Vamos lá, vamos debater agora, o que que é o cheiro de velho? O que é o que é o cheiro de velho, vai. Sabe, porque é uma sensação tão gostosa que tem, é claro que a nossa memória, as nossas experiências vão interferir, mas no momento que você consegue apreciar, que você, é a mesma coisa, a primeira vez que você toma rindo, você fica, como que o pessoal gosta disso, é meio azedo, é meio estranho, depois que você vai apreciando, você vai, você fica, que coisa fantástica, eu acho que o perfume também é muito isso, e por isso que o perfume pega muito, né, dos termos da gastronomia, dos baristas, dos enólogos, traz pra si, porque são experiências bastante semelhantes, é a mesma coisa, quando você vai desvendando a perfumaria, um chalimar, quando você vai desvendando um mitsuko, quando você vai desvendando, é, até o anais anais, que você, poxa, olha, que interessante, ó, a partir de agora, saiu do verde, foi pro aldeídico, percebe como essa nota agora explode, e a outra acalma, e a gente vai, e essa complexidade que os clássicos nos trazem, principalmente os clássicos, né, de outros tempos, de outras épocas, mas ainda não perco a esperança de que tenhamos, né, aí propostas de clássicos surgindo aí pelo momento, que apareçam aí, atualmente, eles venham e perdurem pelo tempo, e se tornem grandes referências, isso aí eu não, né, eu não perco toda, não deixo de apostar as minhas fichas, não. Não, se Deus quiser, Lelê tá dizendo que o mesmo aconteceu com ela, no boticário lá de Portugal, aí relíquias cheirosas, perfumes clássicos são memórias dentro de um vidro, onde é o borrifável que volta ao passado, os meus clássicos são os meus melhores amigos. Paulino tá fazendo aqui uma pergunta, quais marcas de design tem o maior número de clássicos femininos e masculinos? Vejo bastante clássicos, a Guerlain, eu acho que é uma das maiores titulares, a Guerlain é grandiosa nesse sentido, acho que vai ter, né, Mitsuko, Shalimar, E tem perfumes que já se tornaram também novos clássicos, o Insolência, eu acho que é o, e dos doces também, é um novo clássico, é inusitado, é diferente, é gustativo, ao mesmo tempo ele tem a iris talcada, ele tem uma irreverência muito interessante, porque a Casa Guerlain, ela é de perfumaria, assim, ela não foi pra moda, na verdade, sempre foi dedicada, e a Casa Cotí, de clássicos mais antigos também, o Chipre de Cotí, Emerog, todos eles são, assim, referência para criações futuras, isso eu vejo bastante, masculinos, Caron, a Caron pra masculino é, assim, bem importante, não sei se, ali o, a Dior também, o Salvagem, o Dior, eu acho que marcou também uma época, e os masculinos são, e assim, em número, não tanto, mas Miss Dior também, né, Miss Dior é o espírito de um tempo, Miss Dior ali, o new look do Dior, marca o fim da Segunda Guerra, começa ali aquele período da feminilidade dos anos 50, das saias rodadas, cintura marcada, e o Miss Dior permanece até hoje, com suas releituras e tudo mais, mas o Miss Dior também é uma referência de um perfume feminino, delicado, madame, um perfume que frequentou a escola de etiqueta com toda certeza. Olha só, Lelê tá dizendo, eu fico louca com isso, cheiro de velho, aí, Aura, disse, eu mesmo não quero sair cheirando a pirulito, aí, Joyce, que deselegante falar isso, perfume de velho, tuberosa, louca, não posso falar aqui, o que é cheiro de velho, detesto quando falam isso, aí, Lelê citou alguns perfumes aqui, Chanel 5, Sansara, Aura da Lue, Gala da Lue, sexy amba de Michael Gross, olha só, é muito perfume, viu? É, vixi, é, assim, a gente perde a linha com tanto lançamento, né, chega uma hora, assim, que você tem que focar, você tem que ver, analisar no seu estilo, na sua realidade, e escolher, porque senão você realmente se frustra, você não consegue acompanhar tanto lançamento, não, sabe? E, e, ficar fazendo blinds sucessivos, um lançamento também, eu não acho que seja um comportamento muito saudável, a não ser que seja, sei lá, um torra-torra, muito barato, algo assim, mas, é, é muito lançamento, tentar acompanhar é insano, porque, seja nacional, seja internacional, é flunker, é espação, é referencial de linha, e tudo isso, é muita coisa para acompanhar, gente, é, assim, a gente pode dar até uma certa ansiedade, tentar acompanhar esse processo todo. Exatamente. Eu acho que, é, quando a gente, porque muitas vezes você ouve falar assim, tá, eu queria um perfume exclusivo, eu queria um perfume que eu não encontrasse em todo lugar e tal, eu sempre digo assim, ó, por que você não resgata os clássicos? Porque, é muito, pouco provável você encontrar alguém que vai usar o mesmo perfume que você, porque é mais fácil encontrar, ah, todo mundo vai usar o perfume X, numa fila, todos ali, do que o clássico, então, assim, eu vejo muitas vezes assim, as pessoas falando algo inovador, único, eu digo, olha, tenta resgatar alguns que são pouco comentados, pouco, é, mencionados, que você vai realmente ter uma fragrância, elegante, sofisticada, e pouco falada, acaba sendo exclusiva, né? É, deu uma chance, assim, não precisa ir sempre com aquela ideia de lançamento, vamos ver o que chegou de novo na perfumaria, não, talvez, com aquela ideia, vamos ver o que ainda tem, pra explorar, ou pra resgatar. Acho que é uma ideia boa, que você consegue uma diferenciação. Isso é verdade, isso é verdade. Priscila, você tem perfumes pra compartilhar, porque eu recebi algumas perguntas de alguns perfumes que, graças a Deus, eu tenho aqui, eu falei, não, mas eu vou colocar a Priscila primeiro, você quer falar dos seus perfumes, quer comentar a respeito das histórias, ou não? Como é que você quer fazer? Como assim das histórias? Vamos lá? Não, porque eu tô dizendo assim, eu recebi três perguntas em relação, relacionadas a três fragrâncias, né? Miss Dior, porque eu tenho esse aqui, não sei se vocês disseram assim, linda, porque o Miss Dior é tão, é formulado, todo ano, praticamente, é lançado um novo Miss Dior, e a gente não tem a oportunidade de ter o primeiro, não o primeiro, primeiro, mas aquele que trouxe, porque todo mundo diz assim, o Miss Dior nunca é igual, ah, ele é mais fraco, mais simples, e pergunta assim, é a história do Miss Dior, na verdade, essa foi a pergunta? O primeiro Miss Dior foi lançado pelo próprio Christian Dior, quando ele lançou a coleção New Look, em 1949, que foi, assim, o desfile que ele fez pra celebrar ali o fim da Segunda Guerra Mundial, todo mundo tinha que ficar economizando tecido, que as mulheres muitas vezes tomaram, tiveram que sair do ambiente doméstico e ir pras fábricas, ocupar o espaço público, já que os homens estavam na própria função ali da militar, e quando isso terminou, qual que foi, tanto a estratégia na Europa, quanto nos Estados Unidos, as mulheres voltam pra casa, as mulheres resgatam a feminilidade, então, quando ele lança esse Miss Dior, da Senhorita Dior, junto com o lançamento da coleção do New Look, foram vestidos bem rodados, bem acinturados, foi aquela moda dos anos 50 mesmo, que marcou os anos 50, e a ideia dele é que fosse um perfume bem feminino, e quase pra ingenuidade, assim, que é aquela, tanto que atualmente, se eu não me engano, a face, né, das campanhas publicitárias Miss Dior é a Nathalie Portman, e esse Miss Dior, ele vai passando por essas transformações, em parte, pelas exigências de reformulação, mas em parte, pra retroalimentar esse próprio mercado, sempre hábito por novidades, essa é uma crítica que fazem, olha, deixa o Miss Dior, tanto que começaram a arriscar mais com flunkers, né, então vai ter Miss Dior Blooming Buquê, vai ter Miss Dior outras versões, pra tentar manter a identidade daquele Miss Dior, há quem afirme que a melhor versão do Miss Dior, que se tem na atualidade, foi uma de 2006, que é aquela que todo mundo fala, que tinha a versão de pipoca caramelada, que tinha ali uma pipoca caramelada, e que depois sumiu, e todos sentem muita saudade, fala-se muito daquela, né, assim que se fosse pra eleger uma, pra voltar e pra ficar nos corações aí, o Miss Dior de vez, e parem de mexer nele, então que façam flunkers, se quiserem mexer, que deixasse aquela versão de 2006, uma das mais aloreadas. Linda, outra pergunta aí, mandando o pessoal. Vamos lá, a Tecnograma disse o seguinte, acho que as empresas de perfumes vem os perfumes clássicos, como já um perfume que tem mercado, aí vamos criar uma nova versão para entrar em mais públicos, como sempre estão inventando coisas novas. É, tem isso, né, eu já tenho um público fiel, então vou atrás de conquistar novos públicos, mas às vezes esse público fiel, outra coisa a gente ter, até um tempo atrás, tinha aquela coisa, não se dá perfume de presente, era tido como falta de etiqueta, presentear as pessoas com perfume, porque, ah, a pessoa já tem o seu próprio perfume, poderia parecer indelicado, né, você presentear alguém com perfume. Agora, o que está acontecendo? Às vezes esse público, a gente está com esse costume tão grande de se presentear com perfume, que mães, avós, elas nem estão mais indo atrás dos próprios perfumes, porque neto, filho, todo mundo presenteia tanto, né, aquele público dos clássicos com os mais recentes, que às vezes parece que os clássicos estão perdendo o mercado, e estão perdendo o público, mas não é. Também tem isso, né, esse público cativo também, né, as marcas não podem ficar tão confortáveis assim, esse público não é tão cativo assim, ele se transforma. A minha avó, uma senhora octogenária, adora usar fantasy. Ela é fã do fantasy, o Britney Spears pensa, e ela gosta, e ela achou uma experiência olfativa maravilhosa, e ela curte pra caramba, eu acho isso o máximo, né? Olha, assim como eu gosto, às vezes, de passar um chanel número 5, ela, toda senhorinha, vai lá e passa seu fantasy, cor de rosa, cupcake, lixia, e, né, tem essa experiência pra ela, e ela curte pra caramba. Então, também a gente não pode pensar no público dos clássicos como um público tão fechado, tão estanque, que não queira novas experiências. Sim, também são ávidos por saber o que está acontecendo na atualidade. A gente tem que esquecer, né, que as pessoas, o público idoso, né, a chamada melhor idade, como muitos falam, é aquela, virou em senhorinhas fazendo tricô e senhorzinha na praça jogando dominó, de maneira alguma, né? O envelhecimento também, agora, está tendo muito mais. Ali, uma diferenciação, uma personalidade, uma exploração do que é o gosto, né? O que eu quero me proporcionar como experiência. A gente não pode, também, pensar, colocar aquilo que um estereótipo coletivo estabeleceu como correto, quando a realidade agora é muito mais múltipla. Água fresca, gente, água fresca é tudo de bom, água fresca é, é, assim, o Boticário, quando lançou o água fresca, eu acho que ele, ele deu uma cara para a perfumaria nacional. Né? O brasileiro, assim, usar bastante colônia, se empolgar, passar, sentir o líquido geladinho na pele, eu acho que o água fresca é, em grande parte, responsável pelo próprio hábito de se perfumar do brasileiro. Isso é interessante. E até hoje, né? Ele está aí, tem o Niu, a água fresca, tem outros da linha Ânfora, mas a água fresca permanece. E é o seu público cativo, não é? Tem, tem. E, assim, até pessoas mais novas gostam bastante, porque é uma fragrância bem versátil, no fim dos contos, não é, assim, uma fragrância difícil. É verdade. Lele disse assim, o Miss Dior dos anos 2005 foi o que marcou essas pessoas atuais. Aquele pacto encantou muitos. Até 2011, ainda tinha pra vender. Aí, o perfume dela disse assim, o Miss Dior de 2012, o que tem de especial pra todo mundo venerar? foi até essa época, então, foi nesse período que foi, dessa fase ali que estão falando, esse que tem o acorde de pipoca caramelada que depois foi tirado, que aí não tem mais. E aí, ele perdeu em parte aquele fundo adocicado e ele ficou com o fundo mais chipre, assim, com um chipre mais pesado, quando antes ganhava um pouco mais de doçura e leveza com esse acorde da pipoca caramelada que não tem mais. É o que eu vejo, assim, mais órgãos, falando dessa transformação do Miss Dior, é tirar esse acorde que tornava ele tão especial. É, assim, dependendo do patiulhinho que é a... Quem que tá falando? É que eu tô meio de longe aqui pra mim não sei o que eu não sei. Mas esse patiulhinho ele dá uma carinha um pouco achocolatado, dependendo como pode ser. É possível dar essa interpretação. Mas pra ter a doçura precisa o toquezinho ali do... É que é o etilmaltol que vai dar aquele fechamento ali pra dar a cara da pipoca caramelada de alguma forma. Então ele perdeu um pouquinho desse doce. Olha só. É, o que... Ele disse assim, perfumes distintos que lançaram, na minha opinião, o La Panthée, que eu achei realmente esse La Panthée uma fragrância muito gostosa. Conheceu, Priscila? Sim. O La Panthée, na verdade, eu acho que ele é uma releitura, né? De um La Panthée mais antigo da Cartier. E esse La Panthée é, assim, é um chipre... Bom, a Cartier, ela não tem tantos lançamentos, mas quando faz um lançamento é investe mesmo. E o La Panthée é o chipre. Eu acho que ele conseguiu pegar ali o acorde chipre e deixar bem contemporâneo, tirar todo e qualquer açúcar pra que, assim, né? Porque já todo mundo fala, ah, o perfume tá muito na mesmice. O La Panthée, ele sai totalmente dessa mesmice. E a Natura, como gosta bastante de explorar a faceta chipre, tanto na linha luna e aí colocou na linha essencial, ele tira essa alma do La Panthée. E é uma fragrância e tanto e tem tudo pra durar, tem tudo pra permanecer aí com poucas transformações ou reformulações. Se forem arriscar, aí já tem um ou outro flunker do La Panthée, mas esse aí eu acredito que permaneça sim. Vamos olhar só. Ela colocou o Joe Dyermes, o Burberry Black, porém ficaram comuns pela loucura dos lançamentos que eu acho, eu compro, não entendi essa última parte aqui. Enfim. O Miss Dior 2011-2012 são os que têm esse acorde pipoca, né? Eu tive o Miss Dior de 2011 e ele era maravilhoso, adocicado, mas me atacava a renite. Ai, aí, química com a pele e com o nariz é complicado. Que nem eu fiz um rio esses dias. Eu adoro sentir o cheiro do Angel nos outros, mas quando eu passo vira um pesadelo, fica horroroso. Eu falo, assim, com a Thalita, que é uma amiga minha que ela trabalha, Ela tem perfumaria. Eu falo, Thalita, sabe aquele chocolate do Padre? Sabe aqueles chocolates do Padre, da Desplê, sabe, de fazer receita? Fica o cheiro daquele chocolate meio azedo, um cacau, assim, pra mim, fica terrível. Então, assim, tem do atacar rinite, tem pessoas, principalmente, quem tem tendência a enxaqueca, dor de cabeça, quando o perfume é muito endólico, muita flor branca, pra atacar a enxaqueca é assim, é muito fácil. E também tem, né, a rinite alérgica, a rinite alérgica ali, dependendo do que começa, aquela coceirinha no nariz, não tem como insistir, né? É olho inchado, nariz escorrendo, espirro sucessivo, é uma pena. Assim, já vi mais de uma pessoa passar a perfume adiante porque fala, olha, não consigo nem olhar esse frasco de tanta tristeza que me dá. Mas, assim, pra... Lindo, eu acho que já são 15 pra 10, meu Deus, eu falo, alguém tem que colocar limite pra mim porque senão eu começo a pagar ele lá e não paro mais. Não, nem se preocupe, nem se preocupar. Paulo perguntou o seguinte, dos clássicos femininos e masculinos, quais fragrâncias ainda permanecem com os principais acordes? E a Laura perguntando qual a melhor versão do Miss Dior. O Salvagem e o Dior continua muito semelhante, muito parecido. Por um homem de cajón, também continua muito parecido, perdeu muito pouco. A Cougie da Guerlain também continua praticamente inalterado. Os masculinos mexem menos, né? Os masculinos, eles ficam, tem uma estabilidade maior, parece. Acho que até fica um público mais conservador. O homem fica meio bravo, assim, poxa, não mexa naquele meu perfume, deixa ele quieto. O Fahrenheit, que, assim, eu particularmente não gosto de Fahrenheit, mas ele tem uma legião de fãs. Eu acho que ele tem muito cheiro de oficina mecânica. Mas eu toco. É. Mas ele continua também bem fiel à versão original, não teve muita transformação, não. outro clássico masculino que continua há milhões até com, assim, a sua ponta de canastrice de exagero é o Corros, né? Ali, o Corros de Yves Saint Laurent continua aquela potência toda. Assim, eu acho que é um iope masculino também, é... Também, assim, eles continuam com todos os seus decibéis. Olha só. E... Laura, qual é a melhor versão hoje do Mijió? Como assim? Hoje? Uhum. Quem quiser... Eu acho que o Mijió é Blooming Bouquet, atualmente, quem quiser uma proposta um pouco mais arejada, com, assim, mais feminina e sempre chifre tão ardido, o Mijió é Blooming Bouquet, ele traz uma floralidade mais legal, uma floralidade mais... Dessa coisa senhorita mesmo. Eu acho que vale a pena provar. Assim, você consegue ir para esse caminho do Mijió que já agradou mais há tempos atrás. Mas ele vai ser mais floral, ele vai ser aí um pouco mais aberto. Mas é uma experiência bem gostosa, eu achei. Assim, é que não é o meu estilo. Ah, você tem ele. É, ele é mais intimista, né? Ele não é aquela coisa de potência. Não, ele é mais... É, mas ele é um floral mais arejado e, assim, bem senhorita, né? Ele é muito bem composto. Acho isso bem bacana. Só que, assim, para fechar, né? Eu acho que o mais importante para a gente fechar aqui o nosso tema. O clássico, os clássicos, eles permanecem na prateleira, mas eles estão ainda em produção. Quando a gente fala que um perfume é vintage, a gente está falando de um perfume de uma produção de outra época, mas que, por alguma razão, pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, ainda permanece na prateleira do colecionador ou colecionadora. O vintage é o perfume que está ricamente envelhecendo ali no... É, ali ela falou que o bisdior é senhorita do chá da tarde. Exatamente. É senhorita que anda equilibrando livro na cabeça. Não é para sair fazendo escândalos, não. São moças muito comedidas. E o vintage é aquilo que permanece na coleção, que de alguma forma a pessoa teve o zelo de cuidar daquele perfume para que ele não se perca ao longo do tempo. Esse é o vintage mesmo. Então, quando a gente fala vintage, lembra do vinho envelhecendo lá na adega, o vinho quietinho lá na adega, feito em outra época, mas que está envelhecido. Isso é o vintage. Então, quando eu falo de uma peça de antiquagem, uma peça de um brechó chique, alguma coisa assim, é algo que foi feito em outra época, mas que alguém resgatou esse tesouro. O clássico é aquela proposta original, mas que está ainda em fabricação porque tem um público, tem demanda e assim permanece. Que aula, viu? Que aula, viu, Priscila? Olha, adorei, 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 adorei. Tem uma pessoa que realmente, assim, tem um conteúdo aí, muita gente aqui gostou porque todo mundo aqui está elogiando, viu? Que bom. Obrigada por esse retorno, por esse carinho, de verdade. Não, eu fico muito feliz, de verdade, por você ter aceito e, sinceramente, isso é muito bom porque você realmente se começa a olhar a perfumaria com outro olhar, com outra forma, né? Você valoriza os lançamentos, né? Você tem que dar o crédito, mas os clássicos têm o seu lugar também, têm o seu espaço, a gente também tem que se dar essa oportunidade também de sentir. E também tem aquela paciência de acompanhar a evolução porque muitas vezes a pessoa borrifa, ah, não, esse perfume aqui é horrível, esse perfume aqui é velho, é antigo. Mas calma, né? Deixa o perfume se apresentar para você. Então, é muito... É, e também não pode, assim, no momento que você, né, vou comprar o perfume, vou escolher o perfume, não vai fazer o doido de borrifar três, quatro coisas no braço e daí você sai bem... Esse é ruim... Não, mas aí depois você... Nossa, que cheiro bom é esse? Daí você não lembra qual você passou. É um momento, assim, pensa que é uma aquisição de um bem duradouro, no fim das contas, né? O perfume, ele vai durar. Ele é algo que você vai incorporar no seu dia a dia, no seu cotidiano, vale uma atenção. Então, prova, espera a evolução, não vai com tanta sede ao pote. Talvez você vai no dia... Ah, o que a vendedora vai pensar... O problema é dela. Aí, assim, primeiro, pensa em agradar os seus sentidos. Esse que é o negócio. E vai lá com paciência, entenda a sua pele, esse processo de entender o seu nariz, o que você está querendo para aquela época. Eu acho que a chance de uma escolha acertada e conscientiva vai ser bem maior. E aí tem isso, né, da evolução. Às vezes você sentiu, ai, que ruizinho, ai, que traco, e depois, poxa, eu devia ter dado outra chance. Ou então também não comprar, ai, minha amiga, eu usei, é maravilhoso. Nela, presta atenção. Nem sempre isso vai se aplicar a você. Então, assim, o blind, eu não sei, eu sou meio reticente em fazer blind sucessivos, assim, um ou outro, que eu sei que o estilo já me... Eu me dou bem com esse estilo. Aí sim eu arrisco uma compra secas, mas é raro. Olha que a Lelê está dizendo assim, fragranta o ecologia, voltem juntas. A gente vai voltar juntos, se Deus quiser. Mas, Priscila, antes de mais nada, eu quero agradecer demais o carinho por você ter assistido. Realmente, foi uma aula. Eu aprendi mais do que ninguém. O pessoal aqui super elogiou também. Eu estava só vendo assim os corazonzinhos e os elogios. Então, muito obrigada mesmo. pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de você ter reservado um espaço. E agora, assim, está aqui para você falar, convidar o pessoal a conhecer o teu Instagram. Enfim, agora é o seu momento aí. Muito obrigada pelo convite, linda. Muito obrigada pelo incentivo, por me encorajar, pelas conversas todas. E também, aí, agradecer aos seus seguidores, ao seu público, a quem eu convidei, que também compareceu aqui. Muito obrigada por estar esse domingo aí, encerrando a semana com a gente. Todo mundo tem uma semana bem gostosa, bem perfumada, ainda que, né, com todos os percalços que a gente está passando. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem da sua família. E, aí, aproveitem para curtir os perfumes e valorizar o olfato, esse sentido que é tão essencial para nós, ele é vital para nós e que desperta tantas sensações boas. Tá? Então, um beijo, uma ótima semana para todo mundo aí. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchauzinho. 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 Obrigado.